Quer ganhar dinheiro de forma diferente, com alimentação? Tá aí ó, trailer food truck. Você com certeza vai encontrar o melhor ponto pra você. Se tiver ruim, você procura outro lugar. Vamos conhecer esse trailer aqui por dentro rapidinho. Olha que coisa linda. Aqui uma cervejeira, zerinha. Ali vai um freezer, o cliente mesmo já tem. Pia, caixa d'água, reservatório de água suja. Trailer muito bonito, todo o balcão inox. Gavetinha, caixa. Com separador de notas e moedas pra telher embaixo, pra telher em cima. Tem aqui uma garapira novinha da melhor marca. Várias gavetas aqui, coisa linda. Fogãozinho aqui ó, industrial. E o tacho. Coifa exaustor também, tudo inox. Tudo inox, trailer totalmente diferenciado. Quer adquirir um trailer desse? Fala comigo, Thiago Murilo, food truck.